Música 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 Chama ele The Flash Música 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 Sobe, sobe, sobe Música 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 Camila! Sozinho! Reboque! O som! Ixi! Vai ser um bom! Tem que ver! Fui, partiu, a roda é uma dela! Fui, partiu, a roda é uma dela! Peguei essa! Essa tá registrada! Cigareta! Só porque eu tô gravando nada acontece de... Da hora! É o menor do Mandelão! E aí, DJ RD! Ai, Gisela! Caramba! Quase! Vai, 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 vai! Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein, mulher? Essas malandras, assanhadinhas Que só que é Vral, só que é Vral Só que é Vral, só que é Vral Vral, vem pra favela Fica doido... Chet! Chet! Não, não! Fica doido! Eh, ele tá te vendo... Não! Não! Vamos abrir.